Música Hoje no núcleo de saúde e performance do Botafogo, nós nos baseamos em quatro pilares. A performance, a recuperação, prevenção de lesões e reabilitação de lesões. E especificamente na recuperação no dia a dia dos atletas, seja pós sessões de treino ou jogos, nós temos um parceiro muito importante que é a Centro. Música E os polivitamínicos da Centro, eles têm um papel fundamental porque eles auxiliam na regulação do sistema imune, no funcionamento do sistema muscular e também no metabolismo energético. Música 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 Música